A minha bolsa vermelha, Aguinaldo, tem um alicate aí por do lado de fora dela, da frente e do lado de fora, um alicate amarelo, aí, amarilho, saca, não é grande cara, se pegar uma grande com uma 7, vara 7, 8, não precisa usar ozinho que a gente tá. Parece um douradinho, é piraca, é salmone, tá re bueníssimo esse salmone, que eu recolho, que parece um dourado mesmo, parece um douradinho, não é douradinho, não parece um douradinho, Ai, cara, não dá cabeçada, sacaram uma foto, agora é só, isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.